Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo especial pra vocês sobre pragas principalmente se você está tendo problemas com formigas, com lagartas, com ácaros, com pugões, com coxonilhas, com mosca branca você vai conseguir eliminar todas, sua planta vai ficar completamente livre das pragas olha a diferença daquele pezinho de couve pra esse aqui então a solução é extremamente eficiente receitinha, o primeiro ingrediente pessoal, é vinagre de maçã pode ser vinagre de álcool também nós vamos utilizar 100ml de vinagre de maçã e nós vamos precisar também pessoal de detergente neutro, tá? olha, e fica aqui comigo até o final pra você aprender a receita e a técnica completa nós vamos precisar de 100ml aqui nós vamos utilizar também 500ml de água pra preparação é muito simples eu vou colocar aqui o 100ml de detergente ok? e vou adicionar também aqui os 100ml de vinagre de álcool olha, pra hidratação da nossa planta eu vou colocar aqui também um pouquinho de água oxigenada não é obrigatório mas ela vai ajudar a preservar a saúde e a hidratação da sua planta eu gosto de colocar apenas duas plantinhas lembrando que a água oxigenada também ela combate as pragas também preste muita atenção no que você vai ter que fazer agora você tem que misturar durante 60 segundos essa mistura, ok? e se você gosta desse assunto diga eu quero pra que eu faça outros vídeos parecidos como esse pra você então vou misturar muito bem aqui, ok? pra ficar perfeitamente homogêneo, ok pessoal? vai ficar com essa consistência aqui, ó que eu tô mostrando pra você preste atenção que isso aqui é uma solução extremamente forte então você nunca deve aplicar nas suas plantas quando elas estiverem no sol, ok? nunca aplique essa solução nas suas plantas quando elas estiverem no sol então aqui eu já vou colocar no nosso pulverizador pra ensinar pra vocês a forma correta de aplicar e a ação é extremamente rápida, tá pessoal? geralmente em média em 10 segundos você já vai matar as pragas então, bora lá! então eu vou pegar aqui agora, ó esse pezinho de couve aqui que está completamente carregado de pragas, ó olha só como é que estão as folhas dele vou focar aqui um pouquinho pra mostrar pra você, ó completamente carregado de pragas como que a gente vai fazer a aplicação? você vai aplicar principalmente aí, ó preferencialmente na parte de baixo das folhas, ok? lembrando pessoal, não pode aplicar de forma nenhuma isso aqui quando estiver fazendo sol outra coisa, nunca sobre as flores pode aplicar mais sobre os frutos? pode aplicar sobre os frutos, mas você tem que fazer o passo a passo aqui que eu vou mostrar pra você também, ok? então aqui eu vou aplicar primeiro aqui na parte de baixo e depois na parte de cima, ok? no miolo também, aqui também, ó tem pragas também, no caule você pode aplicar sem problema nenhum agora o que você tem que fazer que é muito importante depois de 10 segundos já vai ter matado todas essas pragas aí mas como a solução é extremamente forte, extremamente concentrada o que que você vai fazer? o que que você precisa fazer pra não queimar as folhas da sua planta de forma alguma aí? você vai enxaguar a sua planta depois de um minuto, ok? você pode usar um regador se você não enxaguar, vai queimar as folhas da sua planta vai esturricar as folhas da sua planta, ok? nem a água oxigenada vai conseguir te ajudar não você vai enxaguar bem enxaguado mesmo, ok? tanto a parte superior, tanto o miolo o caule, tá? de forma generosa olha só, preste atenção como a maioria das pragas já se descolou das folhas olha só pessoal, que bacana então 99.9% aqui eu deixei menos de um minuto agindo, né? 99.9% essa folha aqui, ó tem que enxaguar, tá? essa aqui eu deixei passar batido então tem que enxaguar olha só pessoal saiu 99.9% pra não falar 100% que ela descola as pragas, né? ela tira a proteção do corpo das pragas e a sua planta vai ficar totalmente revigorada aí sem praga nenhuma é sempre importante você conferir pra você enxaguar pra ver se você conseguiu enxaguar a sua planta toda, ok? agora em relação às contra-indicações você não deve aplicar de forma alguma isso aqui em cima das flores porque você pode reduzir a vida útil das flores você pode acabar danificando as flores em cima dos frutos não tem problema você vai aplicar e depois vai lavar então não vai causar nenhum tipo de prejuízo pra você mas eu tenho que aplicar isso aqui na minha planta de quanto, em quanto tempo quando a sua planta estiver completamente infestada de pragas e você não conseguir resolver com outras soluções você pode usar essa solução aqui, ó pois é apenas uma aplicação você vai conseguir acabar com todas essas pragas que eu falei aqui pra você gostou do vídeo? deixa aquele like pra mim compartilha com todo mundo que você conhece e dá aquela força aqui pro canal do Cantinho de Casa comente aqui pra mim o que você achou pois é muito simples também e você consegue fazer com plantas maiores logicamente você vai utilizar uma mangueira a prensão de jato de água da mangueira pra você conseguir enxaguar a sua plantinha aí então aquele abração aí pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau